O que é o professor? Mas o que o fez tornar professor no Colégio Atlântico? No Colégio Atlântico foi a necessidade de mudar, fazer uma mudança a nível profissional, eu dava aulas noutro colégio, mas digamos que não era 100% feliz. E então decidi procurar a felicidade mais perto de casa, que depois foi a segunda razão que eu trabalhava muito longe de casa. Trabalhava em Sintra, morava no Montisto, muito longe. E então decidi procurar emprego mais perto de casa. No fundo foi por isso. Desde quando percebeu que queria ser professor de Inglês e de Português? Bem, vamos por partes. Eu gosto muito de línguas. Desde pequeno, por motivos familiares, habituei-me a falar outras línguas. Francês, mais concretamente. E depois, não sei explicar bem porquê, mas eventualmente por gostar de ver televisão, filmes, séries, ouvi música, gosto muito de ouvir música. Também fui apanhando o Inglês relativamente cedo, desenvolvi-me se calhar alguma facilidade para a língua. Em relação ao Português, sempre gostei muito de ler. Felizmente fui criado de uma forma que me permitiu desenvolver esse gosto. Depois, a partir do momento em que decidi que queria ser professor, as línguas foram a opção mais óbvia, porque é onde eu tinha mais facilidade. E, no fundo, é essa a razão. Se tivesse que escolher outra disciplina ou até outra língua, qual escolheria? Se fosse outra língua, aí teria de ser o francês, porque lá está, é outra língua que eu, de certa forma, domino. Se fosse outra disciplina, eu lembro-me que quando era mais novo, acho que a primeira vez que eu pensei em ser professor até foi professor de Educação Física. Sempre gostei muito de esporto também. Professor de Educação Física, Geografia, tenho ideia que eram as disciplinas que, quando era mais novo assim, eu gostava mais, para além das línguas, claro. Existem diferenças entre lecionar o Português e o Inglês? Existem, existem. Assim, a disciplina de Inglês é uma disciplina muito mais, é muito mais prática, porque nós focamos-nos em ensinar os alunos a comunicar a um nível mais básico do que no Português. Porque quando nós apanhamos os alunos na escola, e no meu caso já no terceiro ciclo, no caso do Português eles já sabem falar. Claro que não é um Português perfeito, pode sempre ser melhorado. Mas no Português o foco é mais, para além de trabalharmos a gramática, trabalharmos a comunicação, é também dar-lhes alguns, tentar desenvolver o gosto pela leitura, por exemplo, e trabalhar outras formas de expressividade. O Inglês é mais uma comunicação mais imediata, é o falar, é o saber desenrascar-se as situações do dia-a-dia, é saber ouvir, obviamente também saber ler textos e escrever textos, mas é um nível muito mais básico do que no Português. Se não fosse professor, que outra profissão escolheria? Já teve outras além desta? Já, já tive outras profissões, não era a que eu escolheria, mas enquanto, por exemplo, quando estava na faculdade comecei a trabalhar. E trabalhei vários anos no atendimento ao público, em lojas, portanto, vender e fazer atendimento ao cliente. Outra profissão? Às vezes dizem que eu devia ser psicólogo, e por acaso é uma profissão que eu, quando era mais novo, gostava muito. Portanto, talvez essa fosse uma carreira alternativa. O que é que eu gosto de fazer no seu tempo livre? O que é que eu gosto de fazer no seu tempo livre? Gosto de ler, gosto de fazer exercício físico, gosto... Eu diria que são essas as principais atividades que eu faço no pouco tempo livre que tenho. Portanto, ler e fazer exercício físico, mas gosto muito de ouvir música. Ou seja, esses são os seus hobbies? É, quer dizer, pode dizer-se que sim. Eu não tenho assim hobbies propriamente ditos, como muita gente tem. Ou, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito de fazer e que não tenho tempo de fazer, e assim gostava que fosse um hobby, era aprender a desenhar. Isso é uma coisa que eu gostava muito de aprender a fazer. O que gostas de fazer com os filhos? Bem, o que é que eu gosto de fazer com os meus filhos? Depende de filho para filho, porque eles têm idades diferentes e têm gostos muito diferentes. Por exemplo, o meu filho mais velho gosta de ver séries em conjunto. Os mais novos, por exemplo, o do meio gosta muito de futebol, portanto, quando me chamam é só para jogar à bola com anjo. O mais pequeno também gosta de brincar comigo, também gosta de coelho Leia. Portanto, depende muito do filho em questão. Normalmente fazemos coisas diferentes, mas às vezes também fazemos coisas todos em conjunto. Eu sei que já lhe perguntei mais ou menos isto, mas quando começou a sua paixão pelo inglês? A minha paixão pelo inglês, como os disse, eu só tive inglês com 10 anos. Portanto, mais tarde do que normalmente agora vocês começam. Mas eu acho que como eu comecei a falar outra língua, novo, e achei piada aquela coisa de ir para outro país e falar a língua deles, até porque não tinha muita hipótese porque as pessoas com quem eu falava não falavam português. Portanto, eu tive mesmo de aprender a falar. E depois, juntando a isso, o facto de gostar muito de ouvir música e apanhar as letras das músicas e gostar de cantar, o ver séries e às vezes na escola brincavamos também muito, fazíamos brincadeiras muito relacionadas com as séries que víamos na televisão, séries de animação ou até outras. Eu gostava às vezes de repetir cenas de filmes. Eu acho que teve a ver, acima de tudo, teve a ver com isso. E pela disciplina do português? A disciplina do português, acima de tudo, lá está, como eu já disse há bocadinho, teve a ver sobretudo com o facto de eu gostar muito de ler. E o facto, uma coisa boa que o português tem e que o inglês, por exemplo, não tem tanto, é o facto de nos permitir, efetivamente, entrar em contacto com a literatura. E eu lembro-me de, ao longo do meu percurso escolar, descobrir livros maravilhosos nas aulas de português. Livros e autores que depois me perceberam tornar alguns dos meus autores preferidos. Foi mesmo a parte da leitura e da literatura que é aquilo que eu ainda mais, ainda hoje mais gosto no português. Adeus e obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelo convite. Até à próxima. Esta foi mais uma entrevista na Magazine Atlântico. Espero que tenham gostado e adeus até à próxima.